Essa novinha dançando, pode escrever uma gracinha Desce, abrindo a perninha, sobe fechando a perninha Desce, 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 desce Desce, abrindo a perninha, sobe fechando a perninha Desce, abrindo a perninha, sobe fechando a perninha Desce, abrindo a perninha, sobe fechando a perninha Esse é o velho que pensamos, botamos o papo dele na cabeça Desce, abrindo a perninha, sobe fechando a perninha Desce, 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 desce O que é isso? O que é isso? Desce abrindo uma perninha, sobe fechando a perninha 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 Desce abrindo uma perninha